Sabe, nós admiramos as plantas medicinais, eu amo as plantas medicinais e eu admiro elas. Olha que flor linda essa daqui, essa daqui é a flor do melão de São Caetano, olha, ele é uma trepadeira, olha o cipózinho, ele trepa e ele é muito vigoroso. Eu aqui tenho duas variedades, eu tenho aquele melão de São Caetano grande, que é chamado de melão amargo, que também é um alimento aí nos países asiáticos e tem o melãozinho nosso, nativo, caipira, aquele melãozinho pequeno, mas os dois tem os mesmos benefícios e é uma planta incrível essa planta aqui, porque ela combate câncer, trata cólicas menstruais, hiperplasia prostática e traz muitos outros benefícios. Somente mulheres grávidas e mulheres que querem engravidar tem que ter cuidado ao utilizar essa planta aqui, mas é uma planta magnífica e a flor dela é linda. Obrigado.